Bom dia pessoal, eu sou o Claudio Rodrigues e esse é o canal Matar de Coisas. Hoje para vocês eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, geralmente eu apresento uns filmes, uns pequenos vídeos, essas coisas assim e hoje eu vou fazer um frango, um frango na fritadeira elétrica, tá? Vai ficar, eu espero que fique muito bom, tá? E é isso aí pessoal, vamos acompanhar o vídeo. Vou fazer esse frango na fritadeira, essa coxa de coxa, eu vou picotar ela todinha, tá? Vou fazer uma com pele e outra sem pele, vou temperar e vou deixar as duas coxas elas por 20 minutos, né? Para pegar todo o tempero e vou colocar na fritadeira. 20 minutos depois, né? De ele ter tomando o sal e agora eu vou colocar na fritadeira, né? para mim poder assar eles, tá? Vou colocar assim, dá para mim colocar as duas coxas, que essa fritadeira não é muito grande, né? Aí eu vou colocar por 45 minutos para me acompanhar o tempo direitinho, tá? porque talvez 45 minutos seja muito, então eu vou deixar aí por 40 minutos, enquanto isso eu vou preparando o restante do almoço, tá? Assim que estiver pronto, eu já passo isso para vocês, tá? 25 minutos depois, vamos ver como é que está o nosso frango, tá? Vou abrir aqui a gaveta, ó, como ele está, tá? Como eu botei um tempo maior, eu já vou desligar ela agora, porque provavelmente já está no ponto, hein? E é isso aí, vamos desligar ela aqui, tá? Desligado, vou tirar ela aqui para fora, para mim poder deixar ela... Eita, desastrado, viu? Minha esposa não sei como ela teve confiança de deixar eu em casa sozinho, viu? Porque eu sou um desastre na cozinha, mas olha como ele ficou esse frango, tá? É, para sentir o gosto, vocês não irão conseguir, viu? Mas que está bonito, tá, tá, pessoal? Eu agora vou pôr ele na tábua, cortar ele e já mostro para vocês como ficou a fritura dele total, né? Por dentro, por fora, tá lindo, né? Agora vamos ver por dentro. E assim, pessoal, ficou o frango, né? Esse vai ser o meu almoço de hoje, de sábado. Um arrozinho branco com macarrão ao alho e óleo, com frango e umas... Uma mandioquinha frita também na fritadeira, tá? Tudo sem óleo, só o macarrão que vai ter óleo, né? E eu queria mandar um abraço para algumas pessoas, né? Que acompanham o meu canal, que me dá aquela força, com joinha, com comentário. Primeiramente, a minha esposa, né? Na cabeça da gente, que ela tem um canalzinho também. Queria mandar um abraço para o Val, para o Alexandre Frutífero, para o Tupá, para o Denis. Para esse pessoal, para o Altos na Real, que é o nosso amigo Rico Ribeiro. Adriana Artesã, do Triartes e do Vida de Artesã. E essa cachorra que tá aqui, querendo pular em cima do meu prato, pessoal. É demais, viu? Essa educação não fui eu que dei para ela, viu? Continuando aqui os abraços, né? Querer mandar um abração para o meu amigo Thiago Caidento Games. Para o Cope do Medo. Para o Daniel Abreu. É um monte de gente aí que na hora dá branco. Se a pessoa não anotar, não lembra. Eu não anotei. Então, eu queria mandar um forte abraço a todos. E agradecer a todos pelos meus mil inscritos. Que cada um é mil no meu coração. Que eu tô fazendo sempre o possível para ir em cada cantinho. Deixar uma cartinha bonitinha para não gerar spam. Não digo que alguns comentários vai para spam, né? Que vai entender essa plataforma, tá? Mas eu tento o máximo. Assisto todo o vídeo. Às vezes comento logo no começo, mas... Assisto o vídeo todo. Só para finalizar, eu queria pedir desculpa a todos os amigos que eu não lembrei no momento, tá? Mas estão sempre e sempre que recebo as notificações. Estou indo lá ver. O pessoal que roda minha play, agradeço grandemente, tá? E também queria desculpa ficar só falando pessoal, tá? Que ninguém merece, viu? Olá pessoal. Direto. Desculpa que eu sou novo nessa... Com esse tipo de vídeo. Mas se sair outros vídeos, o pessoal vai ser de menos, viu? Vai ter menos Olá pessoal, tá? E esse é o resultado. Queria dizer para vocês que ficou muito gostoso as coxas e sobrecoxas que foi feita na fritadeira. Quem puder, dá uma curtida. Quem puder, assiste o vídeo todo, né? Se já chegou aqui, já assistiu. E eu queria agradecer a isso. Se for novo, se inscreve no canal, dá um joinha aí para o amigo. E fiquem todos com Deus. Agradeço grandemente a todos os meus amigos. Todos eles, tá? Tchau pessoal.